Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com o Governo Agora. Doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de doença rara. Os desafios e as políticas públicas para essa parcela da população foram tema de um fórum aqui em Brasília. O debate reuniu governo, sociedade civil e entidades médicas. Andréia é mãe da Maria Flor. Ainda no colo, ela observou que a filha não se desenvolvia como outras crianças. Há três meses, descobriu que a menina tem uma síndrome rara, Pitch Hopkins. Andréia não conseguiu tratamento gratuito e, por isso, a filha está sendo acompanhada pela rede particular. Hoje em dia, minha filha segura numa colher para poder comer. Hoje em dia, ela se desloca, ela se arrasta, ela ainda não anda, mas ela se arrasta. Então, todos os ganhos que ela tem hoje é devido às terapias que ela faz. As doenças raras não têm cura. Em geral, são crônicas, progressivas e degenerativas e podem levar à morte. Mas o diagnóstico precoce e um tratamento adequado são capazes de reduzir complicações e sintomas, impedindo o agravamento e a evolução da doença. São pessoas que sofrem a vida toda sem, às vezes, saber o que tem, entrando e saindo de hospitais, emergências. E que, se tivessem tido um diagnóstico precoce e preciso, poderiam, sim, ter direito a uma terapia cada vez mais eficaz e precisa. Os desafios das pessoas com doenças raras e a elaboração de políticas públicas voltadas para essa parcela da população estiveram em debate neste fórum, promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos aqui em Brasília. Juaria de Santa Catarina também tem uma filha com doença rara. A menina é a única no país com a síndrome de Wicke-Wolf, de origem genética. Maria Helena hoje não fala, não caminha, não se alimenta sozinha. Então, a gente trabalha na reabilitação dela, como não tem um medicamento específico, não existe quase que pesquisas, né? São pouquíssimos artigos científicos que há na literatura mundial a respeito dessa síndrome. Estamos no momento de construir o nosso PPA para os próximos anos, o nosso plano estratégico. Então, a discussão hoje é para nos subsidiar para a construção de políticas públicas já para o próximo ano. O presidente Jair Bolsonaro destacou hoje pelas redes sociais que depois da dispensa de vistos para turistas americanos, australianos, canadenses e japoneses, cresceu o número de visitantes no Parque Nacional do Iguaçu, na comparação com o mesmo período do ano passado. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também comentou a decisão que, segundo ele, contribui para o crescimento do setor. Uma decisão acertada do presidente Jair Bolsonaro, que os números já mostram o resultado prático disso. Foz do Iguaçu, por exemplo, é uma média entre os quatro países de um crescimento de 40%. Mais de 200% na reserva de passagens aéreas para o mês de dezembro desse ano. Então, são ações como essa que vêm realmente dando resultados práticos no aumento de turistas estrangeiros aqui no Brasil. Ainda de acordo com o Ministério do Turismo, desde que as novas regras da isenção de visto passaram a valer em junho, o parque que abriga as cataratas do Iguaçu registrou um aumento de 91% de turistas canadenses, 70% de americanos e 8% de australianos. O Japão foi o único país que apresentou redução de visitantes de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Governo Agora fica por aqui e continue acompanhando as principais notícias do Governo Federal pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto